Quero que viva só pensando em mim E que tu sigas por onde eu seguir Para minha alma não fugir de ti Beija-me com frenesia Na minha luz que tem o teu olhar A inspiração de todo o nosso amor Dessa ilusão cujo sabor senti Beija-me com frenesia Nas asas deste beijo teu Vai um pedaço de mim Diz-me o que sentes como eu Diz o que sentes assim Querido, perto do meu coração Encontrarás a luz do céu e o mar E o luar quer te brilhar por ti Deixa-me com frenesia Quero que viva só pensando em mim E que tu sigas por onde eu seguir Para minha alma não fugir de ti Deixa-me com frenesia Dá-me a luz que tem o teu olhar A inspiração de todo o nosso amor Dessa ilusão cujo sabor senti Deixa-me com frenesia Nas as asas deste beijo teu Vai um pedaço de mim Diz-me o que sentes como eu Diz o que sentes assim Querido, perto do meu coração Encontrarás a luz do céu e o mar E o luar quer te brilhar por ti Beija-me com frenesia E o luar quer te brilhar por ti Beija-me com frenesia E o luar quer te brilhar por ti Beija-me com frenesia